E a glória do Senhor refugiu a mais do deles, e tiveram grande vigor. Nosso evangelho, dentro da justiça de uma louca, que será alegria para todo o mundo. Hoje nasceu na cidade de Jardim do Salvador, e ao Cristo Senhor, acharei que o retenimento de paz e o imposto de uma rocha de luz. Vamos, vamos até Jardim, e peçamos que o Senhor é todo, e que o Senhor é o que é todo. Um anjo nos apareceu, e disse para mim, quando é aqui, que encontraríamos o Cristo Senhor em volta e em paz de uma manchadora. É verdade, peço nosso Salvador. Glória a Deus, o mais alto dos céus, que vai na terra, ao longo e por ele, amados. Glória a Deus, o mais alto dos céus, que vai na terra, ao longo e por ele, amados. Glória a Deus, o mais alto dos céus, que vai na terra, ao longo e por ele, amados. Glória a Deus, o mais alto dos céus, que vai na terra, ao longo e por ele, amados. Glória a Deus, o mais alto dos céus, que vai na terra, ao longo e por ele, amados. Não retorno, Heróis. Volto para sua terra, por outro caminho. O Heróis vai procurar o menino para matá-lo. Entrando na casa, acharam o menino Maria do Senhor, prostrando-se diante dele, o adoraram. Depois, apenas os tesouros ofereceram o presente. Ouro, que representa a sua nobreza. E o texto, para representar a divindade de Jesus. Mirra, uma evapária, que simbolizava o sofrimento de Cristo e vida inteira, enquanto salvado na humanidade. Também simbolizava Jesus enquanto morro. Assim, os seis marcos homenageavam a Jesus como um rei, dando-lhe povo, dando-lhe Deus, dando-lhe incenso e como um homem, dando-lhe vida. Amém. 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 No princípio, ele era o verbo, o verbo estava junto de Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós, o verbo é a verdadeira luz que vindo ao mundo, iluminou todo o homem e vimos a sua glória, a glória única que recebeu do seu Pai, cheio de graça e de verdade, ele é a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa paz para todos aqueles que estão aqui. Amém. 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 os visitantes especiais são os irmãos Pag. Milton Zinho, o irmão Maria Alda e eu quero dizer para os visitantes que nós temos na igreja uma associação beneficente, eu peço ao comunista da festa que retorne para cá todos os comunistas da festa não, agora troca a vez emenda, pode trocar a vez emenda mas retorne para cá o mais rápido possível precisamos de vocês aqui se eu gostei de uma associação presente aqui na igreja e ela cuida das pessoas carentes e faz trabalho bonito o irmão Renan dirige essa associação e eu convido aqui a frente agora nós vamos entregar alguns presentinhos para os irmãos, os amigos para os amigos índios eu convido a irmã Maria Alda aqui a frente e o irmão Renan também me ajudei a organizar o Renan nesse momento que é o momento da abelha foi isso tá bom queridos pode ficar aqui aqui a frente Maria Alda depois que nós vamos entregar as levantinhas para a frente as crianças aí não pode ficar aqui para o lado esquerdo eu vou passar os adultos então para a igreja e após os adultos nós vamos para cá que nós vamos fazer os amigos então o trabalho nos alega muito abençoado a associação e os filhos da igreja e os filhos da igreja tem que contribuir. Vocês gozaram da velha que eu quero dizer, eu quero um sinalzinho aí pra gente de onde é, olha aí pra vocês e com o peito. O pessoal vai para dentro. É a voz que vocês vão ter todas, sabe? Que vai ser o nosso palestrante pra eles. Não tem que ir quando o pessoal está fazendo esse tipo de diálogo. Eu quero convidar vocês pra Vigília, no dia 31 de setembro. Noite de Natal, festa, dia, ontem, hoje. Espírito, amor, gostoso, até na família. E é muito bom que todo mundo, como embora o Natal, é gostoso estar aqui. Daí eu sei que alguma coisa foi. Toma aí, compartilhar com a família, as amiguinhas do Antônio, né? Festa final de ano. Fala aí dentro do Natal, nós temos também a certeza que ele separa pra jogar contato. E esse é o ano, como a gente fez o ano novo. É... Que referência diante de Deus. Cada um tem um ritmo alto, tem um jeito. Faz um monte de tragédia. Vem pro tempo. E é que nós estamos nadorando a Deus. Feito. Aos 40 anos, nós já aprendemos novas fortes. Um gosto. Já fazia tudo aquilo que nós precisamos de Deus. É verdade. E, por exemplo. Não existe. Quantas coisas aconteceram. Eu sei que coisas aconteceram. Talvez. Mas aconteceu muitas coisas até que nós tivemos a alimentação. Nós tivemos a saúde. A família. A camisa. O que nós vamos dizer? O trabalho. Trabalhar o trabalho. Foi uma doença. Não existe. Se você... Talvez tenha nervido a alguém. Querido. Sei lá. Talvez tenha sido afetado. Sei lá. A tristeza. Não existe na família. Mas o fato é que Deus cuidou de nós. Essa é a grande verdade. Para Deus. E no dia 31. A gente para. Para fazer uma regílio. Começa às nove horas. E vai até meia-noite. E para saber que eu gosto de poder estar se rodando seis minutos para a minha noite. A gente cai de joelho. Tudo em querer. Fica de joelho. Em humildade diante de Deus. Agradecer ao Senhor. Fazer uma reflexão. Agradecer pelo ano passado. E nesse mesmo novo ano. Eu sei que o amor do meu apoio. Que você não sabe. A tarde da outra. E a gente já começa aí. Com a sua realidade. Mas a gente deve ter essa fingerença. De se dobrar. E dizer que grande é Deus. Que Ele que foi de nós. Amém? Então eu convido vocês. Parece mentira. Eu não entendo. Eu tenho que ir para cair sábado. Sábado e domingo. Nós vamos estar aqui começando às 21 horas. E vamos encerrar. À meia-dois. Dia 31. Já abraçando o amigo. Abraçando o irmão. E nós queremos ver vocês. Nós queremos vocês. Igual você. Tanto na cidade. Tanto na família. Vem estar conosco. Eu creio que. Fazer uma reflexão humana. Não há nenhum outro lugar. O que está. No dia 31. No momento de reflexão. Nesse nível. Do que a carga do Senhor. Eu queria ver. Eu sei que há uns bons para a praia. Cada vez vim para fazer o que quer. Outros bons. Talvez. Demoraram outros dias. Mas. Estar na igreja. Dizendo. Deus. Obrigado. Obrigado. Que o ano te passou. Obrigado. Que é um milagre de Deus. Talvez. Aliás. Certamente. É a melhor opção para nós. Amém. Então. Vocês estão convidados. Para os membros da igreja. Apenas para os membros da igreja. Nós vamos. Tirar uma oferta especial. Esse é uma oferta especial. No dia 31. Eu fiz uma oferta especial. Nós vamos construir um novo banheiro. Para os membros da igreja. E remover a habilidade. Para os membros da igreja. Para os membros da igreja. Para os membros da igreja. Então. Você. Visitante. Não. 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 E não. Amor. Não. Nós temos o nosso curso da quarta-feira, com alto de igreja, com o professor dos irmãos, e nos instalar de parabéns de um. Esse curso de hoje eu muito gostou, muito alegre. O evento em que nós temos uma festa imensa, vai sofrer por três horas. Então, as senhoras devem ter oportunidade para ensinar os jovens, também as coreografias, tanto em minha semana para estar com os instalares de vocês. Tá bom, meu irmão? Cadê Renan? Está na casa? Renan, o presidente está bem? Queridos, eu estou chegando na igreja, fora de quatro meses, muito feliz, e nesse período eu vou te dar com o Rio de Janeiro, que é uma região que vocês conhecem muito bem. É uma mariala que está conosco, ela disse que é conhecida de vocês, e ela desenvolve esse trabalho lá com famílias, se entrega às pessoas que moram ali, e eu estive lá, e eu tive a vontade dele de vencer, que é uma verdade interna. Mas, além de uma verdade interna, é importante ter o título como orientação de suas filhas, como salvador de sua vida. E a irmã Mariala é a nossa missionária, a irmã Mariala. Missionária, pastor de família, e ela faz um trabalho maravilhoso. Renan, tem a fé em fatoria. E ela trouxe, então, nessa noite, um grupo de pessoas. Alguns já são evangélicos, são prometidos, outros são próximos, mas todos são pessoas boas, famílias, dignas, que estão ali, magalhando, naquela região. Então, tem o nosso culto, o mar semanal, tem as crianças também, e aí, junto a nós e com a outra, eles precisam de Deus, eles precisam de nós, e a Associação da Universidade da Igreja, que bota esse trabalho. Então, eu peço os editantes, e os transmitidos aí, estamos no horário ótimo, e partimos por outro nesse momento, e depois nós vamos orar em família. Renan é o presidente da lei, ele vai chamar as crianças e as pessoas daqui a frente da Rio do Zinho, e aí, eu quero que a gente me amalava ao pessoal do Rio do Zinho. Muito obrigado por vocês terem aqui. Vieram de ônibus, e entraram um pouco lá para chegar aqui no ponto do ônibus, e é uma alegria e meia essa igreja mundial para receber de vocês, tá? Então, vamos lá para responder. Renan, vamos ficar à vontade. Só o nosso pai, o Senhor, amém? Gente, então, é muito prazer que nós aí só realizamos, que nós trabalhamos nesse projeto de Rio dos Zinhos, com deputatória do mundo do Senhor, e temos o apoio da missionária Maria Alta, em aquele lugar, e tem o lugar das crianças ali, com muito carinho, com muito amor, e temos o apoio da igreja, com o apoio do pastor, que tem nos apoiado, assim, grande gente, nos abençoando em tudo que nós procuramos, os irmãos tem nos abençoado, e abençoado a igreja, e abençoado aos irmãos daquele lugar, aquele projeto que dá frutos para Deus, porque, vindo também, tem sentido aos pés do Senhor, tem recebido Jesus como Salvador, pessoas que estavam ali abandonadas, né? Pessoas que estavam ali rogadas, dentro do lugar, sem ninguém, e está ali dando assistência, e nós estamos ali, e em lugar, a 42 quilômetros, com 84 quilômetros de vida, e nós, com muito sacrifício, com muita luta, nós estamos organizando ali esse trabalho de Rio dos Zinhos, e no grupo, no grupo, no grupo, nessa oportunidade. E que todos que estão aqui, tenham a oportunidade de abençoar, nos procurem, temos crianças, temos pessoas que precisam de um calçado, de uma roupa, talvez você bebe dois, talvez você tenha doado, talvez você tenha uma cama, que não seja mais, são pessoas carentes mesmo, que precisam de ser abençoadas, por causa do que nós, amém? E agora está aqui, e agora está aqui,